Tá no vídeo? Tá no vídeo? Tá no vídeo? Que hora? 7 e meia? Feio! 7 horas, já tô logo Me espera até 7 e meia já É, meu amigo, não vai com nós Tem que passar no carro da baveta Dá um... Dá um... Dá um, cruzão Só pegou teu... É camisa, não é? Pega essa camisa aqui, ó Dá um, cruzão Tá aí? Não, 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 não dá Se você vai levar a barfita, vai ficar andando Que? Vai ficar andando Vai ficar andando É, né? Dá ele véi Dá ele diferente Olha apresa, Daniel . Tchau, tchau. Me quer dizer eu... Tá frizzando! Eu vou ver se, ôi... Vai, tá frizzando! Tá frizzando, tá frizzando! Tem ele aqui? Porra, frizzando! Oi, frizzando! Oi, frizzando. Olha só, cara. Oi, frizzando! Meu narguílio é decente, não! Meu narguílio é decente, não é? Sai daí! Oi, frizzando! É um carro, todo de... Mais um carro, todo de... Não, bai! Fala com a banda, filho! Marçalãozinho com o meu irmão... São Luizão! São Luizão! São Luizão! O que faltou foi a... O que faltou foi a... Onde? Entendeu? 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 Olha a coisa que tá ali! São Luizão! Eu pensei que tinha falado! Não, Luizão! São Luizão! O que é? Não dá, não dá! Fala, filho! Fala, vem cá, vem cá! Não, não deu, filho! Vamos, vamos, vamos! Tão, Luizão! Tão, Luizão! Tão, Luizão! Tão, Luizão! Muito bonitão! Bem! Alguém que você quer fazer boa! Alguém que você quer fazer boa! Eu consigo um pouquinho só, meu irmão!